Minha formação, eu sou administrador de empresas, mas ao acaso, só me formando se eu sou uma empresa meio ao acaso, e eu fui ver o Ubu em 85, e quando eu saí do Ubu, eu tive muita vontade de começar a fazer teatro. Antes disso, eu acho que tem uma coisa na minha vida que eu sempre falo, que eu acho que é uma coisa que me marcou muito. Quando eu tinha 17 anos, 18 anos, eu fazia cursinho no Objetivo, e eu fui fazer aquele teste de aptidão vocacional. E o teste deu um desinteresse generalizado. A mulher falou comigo que eu não tinha interesse em nada, que era uma coisa que me ressuscitava muito ela, e ela falou, você não tem interesse nem biológicas, nem humanas, nem exatas. Eu não tinha mesmo, eu sempre fui muito distante desse ensino formal de escola, eu não dava bola para a escola, como muitos, nunca dei a menor bola para a escola, levei a escola meio assim. E aí, com 17 anos, quando eu fui prestar o vestibular, no mesmo ano eu prestei para o direito, o dono, a educação física, a administração de empresa, turismo, biologia, eu prestei para tudo. Prestei para tudo e entrei, ao acaso, em administração de empresa. Aí eu faço administração de empresa, eu tinha um emprego no Itaú, eu era boy do Itaú, até que em 1985 eu fui ver o Buu. Eu fui ver o Buu e eu fiquei muito interessado pelo teatro. O Buu era um espetáculo de sala, em teatro, e o circo era muito forte. Mas a minha primeira impressão em relação ao teatro foi que o teatro era uma coisa muito bacana, que dava muito prazer. Então, eu fui buscar uma escola de teatro. Eu procurei uma escola que fica na Vila Madalena, que é a Recrearte. E eu fazia cursos aos sábados, porque eu tinha emprego. E aí, nessa escola que ficava na Vila, tinha uma feira na frente, que é a Feira da Vila Madalena. E o dono da escola pediu para que os alunos saíssem nessa feira para fazer uma divulgação. E aí, no acervo da escola, sobrou para mim um figurino de palhaço. Sobrou, certo? Um pega uma roupa, pega outra roupa. Aí eu falei, tudo bem, eu uso. E aí foi isso. Minha primeira saída de palhaço também foi ao acaso. Eu saí e tive uma sensação boa. Até hoje, olha, já passaram 35 anos. E eu me sinto bem até hoje. E logo em seguida, eu vi num panfletinho ali da Vila, na Gazeta da Vila, um anúncio de uma oficina que teria no Sesc Pompeia. E eu fui fazer uma oficina de introdução ao clã, ao palhaço, alguma coisa assim, que era com a Val de Carvalho e o Edson de Melo, no Sesc Pompeia. Isso já era 86, 87. E eu fui fazer essa oficina no Sesc Pompeia. Era poucas horas de aula, seis ou oito horas de aula. E quando acabou o curso, a Val falou assim, pô, eu acho que o circo, talvez seja uma coisa boa para você, de palhaço, se você tem jeito, vai no Circo Escola Picadeiro e procura o seu Roger. Mas para mim era muito difícil, porque aí eu já, em 87, eu acho que eu era analista de assuntos fiscais. Eu tinha já me formado, né? Tinha me formado em ano de instanção de presa, já tinha feito estágio, e eu trabalhava na Gilbarco. E para mim era muito difícil, e eu ficava de olho no Circo Escola, e fazendo somente teatro aos sábados. Até que a coisa do teatro começou a me interessar muito. Por um momento eu fiquei muito interessado, e resolvi sair desse emprego, né? Desse emprego fixo, de segunda festa, horário, e, enfim, inventei uma história enorme, assim, para os meus pais, e resolvi trabalhar junto com o meu pai. Meu pai, ele era corretor de imóveis. Então, ele era autônomo, e eu sabia um pouco dele, como ele fazia. Meu pai entrava nove, dez horas, saía mais cedo, ou entrava mais cedo. Ele era frila, tinha uma coisa meio frila. E eu pensei que essa fosse uma boa saída para que eu pudesse ser corretor de imóveis, ainda tivesse um emprego, tivesse alguma coisa estável, mas eu pudesse ter algumas horas vagas para escapar. Aí eu escapava, eu ia para o Circo. E aí a coisa do Circo começou a ficar em mim muito forte. Comecei a ter um interesse muito grande, comecei a me sentir... Tive uma identificação muito grande, e, na verdade, comecei a ter uma admiração muito grande pelos palhaços, pelos artistas de circo. Aí eu conheço o Duma, o Duma estava na Piafraus, e aí o circo, cada vez mais forte para mim, eu escapando ainda, ia ver um apartamento, aí teve um momento que eu falei que não dava mais para fazer nenhuma outra coisa que não fosse que eu me dedicasse realmente ao circo. e aí e aí O que é isso?